Vamos começar aqui Alô, alô, boa noite E aí, tudo certo? Se estão me ouvindo, quem tá online aí Por favor, manda uma mensagem dizendo se tá tudo certo aí com a imagem, com o áudio Beleza? A gente vai aí falar hoje sobre algoritmos de busca e ordenação Começando pelos algoritmos de busca E aí, provavelmente, não vai sobrar tempo pra gente falar hoje sobre Desculpa, a gente vai iniciar com os algoritmos de ordenação E aí, amanhã, a gente vai falar sobre os algoritmos de busca Tá bom? Além disso, a gente vai implementar os algoritmos de ordenação Eu vou explicar pra vocês, eu acho que 4 ou 5 algoritmos de ordenação hoje E aí, a gente vai implementar alguns aí Tá? E amanhã, amanhã, a gente vai falar sobre os algoritmos de busca Beleza? Então, vamos lá Preparei aqui uma apresentação Pra gente iniciar, né? Então, o que que acontece, ó Essa minha apresentação aqui, ela é dividida nesses tópicos aí, né? Então, primeiro a gente vai fazer uma introdução Sobre busca e ordenação de dados, né? Na computação Você sabe que isso é muito importante na computação, né? Esses dois Essas duas necessidades do usuário Esses dois requisitos, né? Que, basicamente, todo sistema tem De busca e ordenação de dados, tá? Depois a gente vai definir o que que é o algoritmo Em seguida, vamos falar aí sobre estruturas de dados Vetores, que também são conhecidos como listas E também a estrutura de árvores, tá? Em seguida, vamos falar Sobre algoritmos de ordenação E aí eu dividi Em dois grupos, né? A parte 1 E a parte 2 E entre a parte 1 e a parte 2 Tem aí A estratégia de divisão e conquista Tá certo? Que divide aí Na verdade Determinados grupos de algoritmos De ordenação de dados Tá? A gente vai entender Por que existe essa divisão, né? O que a gente ganha Quando a gente Usa um algoritmo Que utiliza a estratégia de divisão e conquista Em relação ao algoritmo Que não utiliza essa estratégia Tá? Depois a gente vai falar sobre Algoritmos de busca Provavelmente amanhã só, né? Vamos fazer a comparação dos algoritmos Também em termos de eficiência no tempo Isso também é importante Porque a gente vai ver que existem Várias formas de fazer A ordenação de dados Existem várias formas de fazer A busca de dados E o que difere Uma da outra É justamente A eficiência do algoritmo E também A facilidade ou não De implementação Tá certo que a implementação Pra você Saber se é uma implementação Fácil Ou difícil Normalmente você vai Ter aí um caráter mais subjetivo Uma pessoa que é experiente Em programação Vai achar fácil implementar Qualquer algoritmo desse Que eu vou explicar hoje Mas uma pessoa mais Inexperiente Talvez ache aí Que a implementação Seja dificultosa Em determinados algoritmos Então a gente vai ver Isso daí na prática Aqui tem algumas referências Bibliográficas Desse nosso mini curso Esse livro Do Cormen E os vários autores Os vários colaboradores Chamados Algoritmos Teoria e Prática Que já está na terceira edição Da editora GLTC Que foi publicada Em 2012 É um livro Muito importante Tanto na academia Na universidade Quanto também No mercado de trabalho Muitos análises de sistemas Os pesquisadores E tal Eles utilizam Esse livro Para poder Sempre estar Lembrando E vendo Estudando Sobre os algoritmos Esse outro livro Aqui também Ele é muito interessante Que é do Bargava Que ele já tem Uma abordagem Assim Um pouco mais didática Do que o livro Do Cormen O livro do Cormen Ele é um livro Mais denso Um livro mais Que requer mais atenção sua Esse aqui do Bargava Ele é um livro Que te explica Os conceitos De uma maneira Mais Intuitiva Mais fácil De você Talvez Entender Então também Eu recomendo Esse livro Para se você Quiser aprofundar Os seus conhecimentos Nessa parte De algoritmo Ok Então vamos lá No nosso cotidiano É muito comum Que a gente Precise ordenar Os dados Então Como eu sou professor Por exemplo Quando eu tenho Uma lista De chamada Eu quero Que essa lista De chamada Seja em ordem Alfabética Para poder facilitar A chamada Dos alunos Para poder facilitar Sobretudo Eu encontrar De maneira mais fácil Aquele aluno Então se eu quiser Por exemplo Lançar a nota Do Guilherme Barbosa Então eu vou lá Do A, B, C, D Até chegar no G E eu já encontrei O Guilherme Se essa lista Estivesse desordenada Seria mais difícil Encontrar o Guilherme Barbosa Então A lista ordenada Ela facilita muito A nossa vida O usuário Lá dos sistemas Ele Vai te pedir Se você for implementar Um sistema lá Ele vai te pedir Relatórios Por exemplo Que ele pode escolher Ali Determinado Parâmetro Para ser a ordem Tá Então Isso é muito comum Também em relatórios Não só Aqui na parte De Acadêmica Digamos assim O sistema acadêmico Aqui Tá Cronograma de vacinação Também A gente tem que ordenar As pessoas aqui Pela ordem de idade Né Ao contrário Então Os mais velhos Vão ser vacinados Antes dos mais novos Tá Então Também segue uma ordem Aí No caso Do cronograma de vacinação Por exemplo Tá Sendo que Existem aqui Os profissionais de saúde Indígenas Que são Os primeiros Colocados Da lista Da lista Tá E depois A gente ordenou Ali Em ordem decrescente De idade Tá Lembrando que A ordenação Ela não é só Letras Né Ou então números Nossos exemplos Aqui a gente vai explicar Através dos números Mas Toda vez que você Souber Como é que é feita a ordem De determinado dado Você vai poder aplicar Esses algoritmos Nesses dados Tá Você só precisa conhecer A ordem deles Ou seja Quem vem antes E quem vem depois Ali Né Na ordenação Beleza O próprio dicionário Também Né Ele é um É um Um livro Né Que Tem lá As palavras Do A ao Z Né E facilita muito Ali o que é Nossa busca Já né Pra poder identificar Ali qual é a palavra Que a gente quer procurar Ali o significado Né Então Como tá Ordenado Isso daí É Diminui Né O tempo Da gente buscar Determinada palavra A gente vai ver isso Mais adiante Tá É Também aqui Um Gerenciador de arquivo Né Então eu tenho vários arquivos Que eu posso ordenar Pelo nome Do arquivo Né Se eu clicar aqui Nesse Nesse nome Eu posso ordenar Pelo nome Né Ou então Eu posso ordenar É Pelo tamanho Do arquivo Primeiro Eu quero Primeiro aqui Os arquivos Mais Leves Digamos assim Né Os arquivos Que ocupam Menos bytes No HD E depois Os arquivos Mais pesados Ou seja Os arquivos Que ocupam Mais bytes No HD Então ao contrário O que ocupa Mais bytes Para aquele lá Que ocupa Menos bytes Então se eu clicar Aqui em tamanho Ele vai ordenar Em ordem crescente Ou decrescente De tamanho Eu posso ordenar Também pelo tipo De documento Se é documento Se é imagem Se é powerpoint Ok E também eu posso Ordenar aqui Nesse caso Pela data De modificação Ou seja Os mais recentes Para os mais antigos Ou então Os mais antigos Para os mais recentes Então essa ordenação Aqui também facilita A minha produtividade Por exemplo Eu quero Eu tenho vários arquivos Lá na minha pasta Download Eu quero deletar Aqueles arquivos Que estão Ocupando mais espaço No meu HD Então eu venho aqui E ordeno pelo tamanho E eu vou poder analisar Ali com mais calma Quais são os arquivos Que estão ocupando Mais espaço Então eu quero Eu quero identificar Ali um PDF Que eu tenho Que eu guardei Então ordenando aqui Pelo tipo Eu consigo Agrupar Os tipos de arquivo Aqui De maneira mais Ordenada A gente tem aqui também Falando agora Sobre a busca de dados Ela também é muito comum O próprio site da Google Ele é Inicialmente É um site de busca Onde a gente digita Um termo Uma palavra Que a gente quer pesquisar E aí Essa busca É executada Tá certo E O Google começou assim Indexando Ou seja Organizando os dados E permitindo Que a gente faça A busca Nesses dados Tá certo E aí Isso acaba Facilitando Também a nossa vida A gente consegue Ter a nossa vida Facilitada Beleza Então a gente tem aqui O Leandro Silva O Marcos Paulo E o Marcos Barbosa Eu agradeço A presença de vocês Tá E temos mais outras Pessoas também Conectadas aí Beleza Então qualquer dúvida Também vou estar atento Aqui no chat Pessoal E aí De vez em quando Eu vou dar Uma olhada aqui Para saber O que vocês estão Achando Beleza Além do Google Também A gente tem exemplos Por exemplo De rede social Você quer Por exemplo Buscar uma pessoa Um colega Um amigo Que você acabou de conhecer Quer buscar Para ver se ele está No Instagram No Facebook Também tem lá A caixinha de busca Para você buscar Aquela pessoa ali Tá Então Tem vários e vários Exemplos para isso Também Aí O Marcos está perguntando Aqui Esse algoritmo de renação Qual a eficiência dele Como relação Ao de busca Tá A gente vai ver Marcos A eficiência Dos algoritmos Tá Mas já te adianto Que dependendo Da estratégia Que esse algoritmo Ele seguir Ele vai ser mais ou menos Eficiente que outro Tá Normalmente Os algoritmos De De Ordenação Existem algoritmos Na verdade De ordenação Que são Bem parecidos Com Em termos de eficiência Bem parecidos Com algoritmos de busca Tá Então Isso é muito Depende de muitos Fatores Tá A gente vai ver Aqui no decorrer do curso O que que Quais são esses fatores Aí O que que impacta Para a eficiência de um Ser melhor que a eficiência De outro Tá Isso Isso é muito Útil Pessoal Para você se aprofundar Por exemplo Uma pessoa Que é só curiosa Uma pessoa Que não Estudou direito Os algoritmos Ela Simplesmente Só vai chamar O Sort Da linguagem De programação E pronto Já vai Ali ter Os dados Ordenados Então ela Vai chamar O search O método search Da linguagem De programação E também vai buscar Determinado Conteúdo Mas O que que acontece Por trás O que que acontece Dentro desses métodos A pessoa não sabe Tá E aí dependendo Do caso Dependendo Da onde ela for trabalhar Do projeto Que ela for trabalhar É preciso Que ela entenda A diferença Principalmente em termos De eficiência Desses algoritmos É isso que a gente vai ver Durante esse curso Beleza Muito bem Então Só definindo aqui O que que é O algoritmo Tá Por que Por que eu preciso saber O que que é o algoritmo Porque É o algoritmo Que vai fazer Com que a busca Ou a ordem Dos dados Funcione Então A busca E ordenação De dados Elas são Nada mais são Do que implementações De algoritmos Clássicos Da computação Que esses algoritmos Aí eles surgiram Lá Alguns surgiram Na década de 60 70 Pra poder Justamente Agilizar Aí Esses nossos processos De busca E ordenação De dados Então O Corben Lá E colaboradores De 2012 Ele fala Que um algoritmo É qualquer procedimento Computacional Bem definido Que toma algum valor Ou conjunto de valores Como entrada E produz E produz algum valor Ou conjunto de valores Como saída Ok Então O algoritmo É uma sequência De etapas Computacionais Sequência É essa Normalmente Finita De etapas Computacionais Que transformam Determinada entrada Em saídas Perfeito Então O algoritmo Ele vai servir Para isso Então No nosso caso Aqui A entrada Vai ser Por exemplo Uma lista Ou um vetor Desordenado Aí eu vou ter Um algoritmo De ordenação E a saída Vai ser Esse vetor Essa lista Ordenada Isso no caso Da ordenação No caso Da busca O que vai ser A entrada Vai ser Um alvo Uma chave Uma palavra Ou então Um determinado conteúdo Que eu vou fazer Uma Buscar em determinado Conjunto de dados O meu algoritmo Vai ser Esse algoritmo Que vai fazer Essa Essa busca Nesse conjunto De dados E vai Ter uma saída Verdadeira ou falsa Ou seja Se você encontrou Ou se você Não encontrou Esse termo Ali Naquele conjunto De dados Tá Então esse que vai ser Aí Os algoritmos Que a gente vai ver Então É importante Que você saiba A definição De algoritmo Que converte A entrada Em Saída Beleza Além dos algoritmos A gente tem aqui Também sobre vetores Também conhecido como Lista Dependendo da Linguagem de programação Que você estiver trabalhando Normalmente você vai Chamar de lista No caso do Python Chama de lista Normalmente No caso Aqui Por exemplo De Java C A gente chama de Vetor Então o que é o vetor O vetor Ele vai ser Uma única estrutura Unidimensional Tá Ou seja De uma única dimensão Que vai ter vários valores Dentro dessa estrutura Perfeito Então aqui em cima Nessa parte aqui de cima Nessa parte mais escura Eu tenho o que? Eu tenho os índices Do vetor Tá Então Eu vou ter aqui O índice zero Inicialmente Dependendo Basicamente todas as linguagens De programação Iniciam com o índice zero Aí eu vou incrementando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Então eu vou ter Aqui os índices do vetor Ou seja O que é esse índice do vetor? É a identificação Daquele vetor Tá A identificação Na verdade Daquele elemento Que contém O vetor ali Beleza? Esses números Eles são fixos Eles iniciam em zero E vão até O tamanho do vetor Menos 1 Tá Embaixo Aqui na parte mais clara A gente vai ter os valores Armazenados nesse vetor Tá Então No índice zero Eu vou ter 10 No índice 1 Vou ter 8 No índice 2 3 No índice 3, 1 E assim por diante É como se fosse Uma rua Né pessoal Onde Cada casa da rua Aqui Tem um número Perfeito Que seria o índice E por exemplo Cada pessoa Que mora naquela casa Estaria aqui Nos valores Do vetor O nome O nome do dono Da casa Por exemplo Estaria aqui No valor Do vetor Tá Se eu quisesse saber Assim olha Qual é O nome Do dono Da casa De número 3 Aí aqui olha O nome dele é 1 Seria aqui O Número O número é 1 Qual é o número Que está na casa 7 Aqui é o 5 Tá Então A gente tem Essa estrutura Aqui de vetor Tá Que vai ser Muito útil Na hora que a gente For implementar Os nossos algoritmos Porque a gente Vai colocar os números Embaralhados Inicialmente Como estão aqui Vai criar o algoritmo Para ler O vetor Desembaralhar Esses números Ou seja Ordenar Esses números E mostrar Os números Ordenados Aqui Em ordem crescente Beleza Aqui embaixo A gente tem Aqui o conceito De árvore Então Na computação Na verdade Na natureza A raiz da árvore É embaixo As folhas Em cima Na computação Isso foi invertir Perfeito E aí Então Dependendo Do algoritmo Isso vai facilitar Muito a nossa vida Vai facilitar Muito a nossa vida A gente vai ver Na prática O porquê De a gente Utilizar Árvore Em vez de vetor Facilita A nossa vida Então Por enquanto Só quero que vocês Entendam Aqui que a árvore Ela tem uma raiz Onde a raiz Ela não tem Nenhum descendente E ela dá origem A várias outras A vários outros nós Então cada bolinha Aqui desse Desenho A gente chama de nó Tá E a raiz Ela dá origem A vários nós E esses nós Podem dar origem A outros nós A outros nós E quando a gente tem Aqui um nó Que não dá origem A ninguém Ou seja Um nó Que não tem nenhum filho A gente chama esse De nó folha Então aqui a gente tem A raiz E aqui embaixo O nó folha Ficou quebrado Aqui Mas dá para vocês Entenderem aí A raiz E os nós folhas Aqui embaixo A gente vai entender Principalmente na busca Binária E também no Hipsort O Hipsort É um algoritmo De ordenação Que a gente vai ver Aí E a busca binária É um algoritmo De busca Que também a gente vai ver Durante o curso Mas provavelmente amanhã Que utilizam Esse conceito De árvore A gente vai ver Que eles são Bem Eficientes Tá Muito bem Vamos ver aqui O chat Para ver se tem Alguma Questionamento Pois é A questão do certificado Na verdade Eu vou passar Uma lista De frequência E a gente Pode enviar o certificado Por e-mail Para vocês Depois Então o Marcos Falou que Com relação A definição De algoritmo Seria Eu ter Um problema E Quebrar ele Em partes menores Ou seja Em sequência Para resolver Esse que você Descreveu Aí É a estratégia De divisão E conquista Tá Então Essa Essa daí Que você falou De ter um problema Grande E quebrá-lo Em várias partições Resolver Essas partições De depois Fazer Aí A volta Ou seja Voltar Para o problema Original Isso a gente chama De Estratégia De divisão E conquista Tá Dividir Para conquistar Beleza Tá O algoritmo A definição De algoritmo Ela É mais Genérica Que isso Tá A ramificação Que liga o nó A outra É chamada De aresta Tá Então Tem os nós Que são as bolinhas E as ligações Entre os nós É chamada De aresta Tá Beleza Então É A definição de algoritmo Ela é mais genérica Do que simplesmente Dividir e conquistar Dividir e conquistar Seria Uma estratégia Seria um tipo De algoritmo Para resolver um problema Beleza Assim como existem Vários outros Tá Muito bem Vamos ver aqui Sobre o Primeiramente Sobre o Bogossort Tá O Bogossort Que é um algoritmo Interessante Que o que que acontece Com o Bogossort Ele também é conhecido Como estou Com sorte Tá Então como é que ele funciona Ele simplesmente vai Embaralhar os elementos Do vetor Vai verificar se os elementos Estão ordenados Se estiverem ordenados O algoritmo termina Se não Volta para o passo 1 Ou seja Vai embaralhar novamente Os elementos do vetor Tá E ele vai ficar nesse loop Embaralhando os elementos Do vetor E verificando Se está Ordenado ou não Enquanto Os elementos Não estiverem ordenados Perfeito Tá Esse é um algoritmo Extremamente Ineficiente Tá Porque Tudo bem Para um conjunto De dados Pequeno Tipo Três Elementos Quatro elementos Pode ser que seja rápido Ficar embaralhando E verificando Se eles estão em ordem Mas para um conjunto De dados Gigantesco Esse algoritmo Ele não Simplesmente Não vai Parar De ser executado Tá Ok Ele vai ficar ali Sendo executado Indefinidamente A gente chama isso De que ele é um algoritmo Intratável A gente tem A gente conhece O algoritmo Para resolver o problema Mas simplesmente Esse algoritmo Ele vai demorar Sei lá Três mil séculos Para parar É um tempo Um tempo gigantesco Então todo o tempo Do universo Para parar Então A gente Chama isso De intratável O bogosorte Ele é um algoritmo Apenas teórico Que a gente utiliza Só para Explicar Então por exemplo Deixa eu mostrar Aqui Embora Acho que Já Tenha dado Para entender Mas eu vou Mostrar aqui Em relação A cartas De baralho Tá Então É o seguinte Digamos Que eu tenha Aqui Deixa eu baixar Aqui Digamos Que eu tenha Aqui Essas cartas De baralho Tem essas Seis cartas De baralho Aqui Perfeito Essas seis cartas De baralho Então Elas estão Inicialmente Desordenadas Então Desordenadas Aqui Então como é que O bogosorte Funciona Ele vai pegar Essas cartas De baralho Vai Fazer O embaralhamento Delas Aqui Fazer um Tentar aqui Ordenar E depois Vai mostrar De novo Será que Será que Ficou na ordem Né Ó Então Embaralhei E verifiquei Aqui ó Tá na ordem Vamos ver 4, 2, 3, 5 6 e 7 Né Então Essa parte aqui Até ficou boa 5, 6 e 7 Tá bacana Né Mas agora 4, 2 e 3 Tá fora da ordem Então como tá fora da ordem Eu vou ter que embaralhar novamente Então vou pegar aqui Né O bogosorte vai pegar Vai de novo aqui É Fazer lá Embaralhamento E vai De novo Verificar Tá na ordem Né Aí não tá na ordem Ainda ó Né Piorou inclusive Agora A ordem Tá Ele vai ficar fazendo Essas Essas Verificações Né Enquanto As cartas Forem Embaralhadas Então por isso Que ele é um algoritmo Extremamente ineficiente Né Ele vai ter que ficar Fazendo Essas Várias Essas Várias Verificações Aí Né A todo A todo Passo Né A cada Passo do algoritmo Ali Tá Isso é ruim Pra Esse conjunto de dados Aqui Né Seis Cartas Agora você imagina Que se você tiver O baralho todo Né Aí pior ainda Né pessoal Fica pior ainda E se você tiver O baralho todo Você vai ter que embaralhar Todo Todo mundo Aqui né Todas As tuas entradas Né Todo teu conjunto de entradas E verificar Né Se eles estão na ordem Entende Tá Então É Por isso que ele é impraticável Né Ele é intratável Porque ele não vai Responder aí Num tempo É Razoável Pro seu usuário É Poder Entender Tá Então Esse Esse daí é o Bogossorte Beleza Opa Boa noite Boa noite Debison Boa noite Pra quem tá chegando agora Tranquilo Tá Então O Bogossorte Ele é teórico Né Só pra gente poder Aí entender Né Como o Realmente o Algoritmo Funciona Normalmente Ele é utilizado Muito pra gente Poder Comparar Né Se eu criar um Algoritmo Se eu criar um Algoritmo Chamado Alan Criar um Algoritmo Chamado Alan Sorte Ok Algoritmo Alan Sorte Aí Eu quero Verificar A eficiência Desse meu Algoritmo Então Eu vou Comparar Com Bogossorte Pra ver Se ele é um Algoritmo Melhor Que o Bogossorte Se for um Algoritmo Melhor Que o Bogossorte Beleza Eu tô ali No caminho Certo Depois Eu vou Comparar Com Outro Algoritmo Que tem Uma eficiência Melhora E assim Por diante Então A gente Vai Utiliza Muito Bogossorte Pra isso Isso mesmo Charles Te agradeço Pela presença A gente vai Utilizar Python Pra poder Fazer Implementação Daqui a pouquinho No próximo Esse Bogossorte Que a gente Não vai Implementar Mas o próximo Que a gente Já vai Implementar Boa noite Matheus Queiroz Então Vamos lá Vamos Vamos ver Aqui Agora O próximo Algoritmo Que eu quero Apresentar Pra vocês Hoje É um Algoritmo Chamado Selection Sort Ele também É conhecido Aqui em português Como Ordenação Por seleção Então Toda vez Que você Vê Essa palavrinha Sort Nas linguagens De programação Significa Que é Ordenação Tá Que vem Lá Do Inglês Ordenar O verbo Ordenar Beleza Então como é Que ele funciona Aí Pra Uma Ordenação Crescente Então a gente vai Trabalhar Aqui normalmente Realmente Com a Ordenação Crescente Ou seja Do menor Para o Maior Elemento Tá Então O primeiro passo Desse algoritmo É percorrer O vetor Em busca Do menor Elemento Que está Dentro Dele Tá Então Vou ter Lá O meu Vetor De dados Eu vou Identificar Opa Esse elemento Aqui que está Na casa 3 Está no Índice 3 Do vetor Ele é O meu Menor Elemento Perfeito Ele é O meu Menor Elemento Então Eu vou Justamente Separar Digamos Assim Vou Adquirir Ali O O Índice Dele Eu vou Armazenar Esse índice Dele Em uma Variável Que eu vou Chamar de Índice Mínimo Ok E Eu vou Pegar Esse menor Elemento E vou Trocar Eu vou Colocá-lo Na primeira Posição Do meu Vetor Ou seja Eu vou Trocar Esse menor Elemento E se ele Não estiver Na primeira Posição Se ele Não estiver No índice Zero Eu vou Pegar Esse menor Elemento Que está Lá No índice 3 E vou Colocá-lo No índice Zero Ou seja Eu vou Pegar O que Está No índice Zero Colocar No índice 3 E o que Está No índice 3 No índice Zero Tá Aí eu Vou percorrer Novamente O vetor Em busca Do segundo Menor Elemento Depois que eu Encontrar O segundo Menor Elemento Eu vou Trocar Com o Segundo Elemento Do vetor Que é De índice 1 Eu vou Terceiro Menor Elemento Com O elemento Que está No índice 2 Do vetor Que está Na terceira Posição E assim Por diante Até Eu ler Todo O meu Vetor Tá Certo Ok Então Esse É um Algoritmo Muito mais Eficiente Que o Bogossorte Tá Quando a gente Lê Esse Tipo De Descrição Nos livros Ou então O próprio Pseudocódigo Fica um pouco Difícil Da gente Poder É Abstrair Entender Realmente Como é Que funciona Aquele Algoritmo Tá Então Por isso Que a gente Vai Justamente Utilizar De novo Aqui As cartas Pra Poder Justamente Fazer Com que Você Consiga Entender Melhor Tá Então Vamos Pegar Aqui As cartas Novamente E Vamos Vamos Ver Aqui O funcionamento Do Selection Sort Tem que Ficar Baixando Aqui Que eu Estou Com a Câmera Do Notebook Então Vamos Vamos Vou Colocar Aqui As cartas Tem que Ver Só Fazer Um Teste Aqui Pra Ver Que O Bogossorte Não Tinha Problema Com a Ordem Mas Eu Tenho Que Ver Como É Que Tá Saindo Pra Você Se Tá Da Esquerda Pra Direita Da Direita Pra Esquerda Pra Você Poder Entender Também Aí Como É Que Funciona Tá Deixa Eu Ver Aqui Então Aqui Aqui Na Esquerda Tá Na Direita De Vocês Aqui Deixa Eu Ver Aqui Esse Seis Aqui Tá Na Direita De Vocês Né Eu Seis Tá Na Direita Então Vou Ter Que Fazer Da Minha Direita Pra Esquerda Então É O Seguinte Selection Sort Ele Quer Que Você Justamente Verifique O Menor Elemento Inicialmente Tá Então Aqui Eu Vou Ter O 4 O 2 5 3 7 6 Perfeito Eu Vou Ter Aqui Esses Vários Elementos Tá Então O Menor Elemento Deles Aqui Vai Ser Quem Vai Ser O 2 Então Esse Aqui Vai Ser O Menor Elemento Tá O 2 Aqui É O Menor Elemento Então Se Ele É O Menor Elemento Ele Tem Que Para Primeira Posição Perfeito Então 2 Ele Vai Para Primeira Posição Eu vou trocar Trocar o 2 Com O 4 Tá Trocar o 2 Com o 4 Beleza Agora Eu vou testar Eu vou verificar Aqui Eu tenho 4 Que é Menor Que 5 Então 4 Continua Sendo Menor Agora O 3 É Menor Que 4 Então 3 É Menor Até Agora 3 É Menor Que 7 Continua Sendo 3 3 É Menor Que 6 Continua Sendo 3 O Menor Então Identifiquei Novamente Aqui O Menor Elemento Que É O 3 Perfeito Identifiquei Aqui O 3 Tá Aí O 3 Ele vai ter Que ir Para a Segunda Posição Aqui Do meu Vetor Ele vai Ter que Trocar Aqui Com 4 Então Vou pegar O 4 Jogar Para cá Para o Lugar Do 3 E o 3 Vou colocar Aqui Na segunda Posição Porque Ele é O meu Segundo Menor Elemento Perfeito Então Esses dois Aqui Já estão Ordenados 2 E 3 Já estão Ordenadinhos Tranquilo Vamos Agora Identificar O terceiro Menor Elemento Aqui Nesses Que Sobraram Então Tenho Aqui O 5 O 4 O 7 E o 6 Então O menor Elemento Aqui É o 4 Então Eu vou Colocar O 4 Aqui Para o Lado Do 3 Trocando Com o 5 Troquei Aqui Com o 5 Beleza Verifica Selection Sort Eu seleciono O menor Elemento E troco Olha Aqui O 5 Ele já É o menor Elemento Ele já Está na Posição Certa Então Não Preciso Fazer Nenhuma Troca Ele já Está Aqui Na Posição Certa Beleza Beleza Aí Aqui Eu tenho O 6 E o 7 Então O 6 É o menor Elemento Preciso Trocar Aqui Com o 7 E aí Portanto Eu ordenei Agora Todos Os meus Elementos Aqui Todo O meu Vetor Todas Minhas Cartas Aqui 2 3 4 5 6 E 7 Beleza Estão Ordenados Aqui Em ordem Crescente Se eu Quisesse Ordenar Em ordem Decrescente Em vez De Identificar O menor Elemento Eu identificaria O maior Elemento E colocaria O maior Elemento No início Lá Do meu Vetor Beleza Então É assim Que funciona O Selection Sort Eu vou ter Que Identificar O menor Elemento E Trocá-lo Ali Com O índice Da vez Então Se for O menor Elemento De todo O meu Vetor Ele tem Que ir Para o índice Zero Se for O segundo Menor Elemento Do meu Vetor Ele tem Que ir Para o índice 1 Se for O terceiro Menor Elemento Do meu Vetor Ele tem Que ir Para o índice 2 E assim Por Diante Tranquilo Então Vamos lá Vamos implementar Agora Esse Algoritmo Vamos abrir Aqui O Google Collab Vou implementar Aqui no Collab Para a gente Poder Implementar 6 é o último O número 6 Está na nossa Direita Boa noite Juan Boa noite Gabriel Tudo bem Com vocês Isso Marcos Nesse Nesse Caso Sim Nesse Caso Do Selection Sort Tem que Percorrer O vetor Todo Tá Tem que Percorrer O vetor Todo Beleza No caso Do Selection Sort Sim É Eu ia Falar um Negócio Para vocês Acabei Assim Deu Certo Então A A Dinâmica Do Baralho Vocês Conseguiram Ver Da Esquerda Para Direita Ficou Na Ordem Correta Acho Que Sim O Davison Falou Que sim O Charles Também Estava Se Referindo A Essa Ordem Correta Do Baralho Baralho Então Vamos Lá Eu Vou Beleza Beleza Davison Então Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Criar Aqui Um Para Quem Não Conhece Google Collab Ele É Uma Ferramenta Da Própria Google Você Pode Vim Aqui No Google Digitar Collab Google Putz Aqui Eu Estou No Yahoo Aí Você Vai Colocar Collab Research Google Com Basta Você Ter Uma Conta Do Gmail Aí Você Acessa Essa Plataforma E Aqui A gente Vai Criar Um Que A gente Chama De Notebook É Como Se Você Criasse Um Novo Projeto No Google Collab Então Vou Criar Aqui Um Notebook Ok E Aí Ele O Bacana Do Google Collab É Que Ele É Baseado Todo Na Nuvem Então O Código Ele Fica Armazenado Aqui Na Sua Conta Do Google Collab Vinculado Ao Oxidado Tá E Aqui A gente Vai Programar Esse Cara Vamos Programar Aqui O Selection Sort Beleza É Poderia Também Colocar Um Texto Aqui No Se Eu Clicar Aqui Mais Texto Eu Posso Adicionar Um Texto E Colocar Aqui Por Exemplo Implementação Do Algoritmo De ordenação Selection Sort Tranquilo? Posso colocar aqui Esse cara, tá? Muito bem, então vamos lá Vamos Iniciar aqui, eu vou criar uma função Vou criar aqui uma função no Python Para a gente criar uma função no Python, a gente utiliza a palavra reservada Aqui, def Definition O nome da função, vou colocar aqui Selection Sort Essa minha função, ela vai receber O que eu vou chamar Aqui no Python de lista Que é Sinônimo de vetor Vai receber aqui Uma lista Como entrada Então essa lista aqui vai ser a entrada Do meu Selection Sort E aí Essa lista, ela vai estar o que? Ela vai estar Embaralhada, né? Os elementos dela ali vão estar Desordenados Tá? E eu vou criar o algoritmo aqui dentro da função Para poder ler essa lista e Ordená-la Tá? E depois que ele ordenar essa lista Ele vai retornar a lista Ordenada, né? Isso se der certo Nosso algoritmo aqui Vai dar, né? Vamos lá Com calma A gente vai vendo Então Inicialmente aqui Eu vou pegar aqui Vou criar uma variável chamada n Que é a variável Que vai ser o tamanho Da minha lista, tá? Vai ser o tamanho da lista aí A variável chamada n Tá? Se a minha lista tiver 10 elementos Eu vou armazenar 10 nesse n Se a minha lista tiver 100 elementos Vai ficar 100 nesse n Se a minha lista tiver 3 elementos 3 e assim por diante Então o tamanho Da minha lista Vai estar armazenado nessa variável n Tá? Aí aqui, ó Eu vou criar o meu primeiro For Eu vou criar aqui Minha primeira estrutura de repetição Para ler Aí os elementos, né? Do vetor Perfeito? Então aquilo que o Marcos estava falando Eu preciso passar por todos os elementos Verificar ali Elemento por elemento Então eu vou colocar aqui For J In Range Aí n-1 O que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou percorrendo De j Desculpa Eu estou percorrendo na verdade de 0 Até Tamanho da lista menos 1 Ou seja, se a minha lista tem 10 elementos Eu vou até o índice 9, né? Se a minha lista tem 20 elementos Eu vou até o índice 19 Ok? Tá? Então Percorrendo, né? Elemento por elemento Iniciando de 0 Então 0, 1, 2, 3 Até o tamanho menos 1 Lembra que eu mostrei no slide Que o primeiro índice Do teu vetor da tua lista é 0 E o último índice dele Do teu vetor Vai ser o tamanho do vetor Menos 1 Ok? Então Vou aí ler Elemento por elemento Do meu vetor Tá? Aí aqui Eu vou criar uma variável Chamada Min Índice Tá? Ou seja É o índice do menor elemento Tá? O índice do menor elemento Que eu vou colocar Nessa variável Que inicialmente, né? Pessoal Vai ser o j Ou seja Vai ser 0 Inicialmente Então Eu vou falar que Inicialmente O meu menor elemento Ele vai estar na posição j Tá? O meu menor elemento aqui Do meu vetor Inicialmente vai estar na posição j Isso vai ser verdadeiro? Não sei, né? Vai depender De como vier essa lista pra gente Mas normalmente não, né? Normalmente o teu menor elemento Não vai estar no primeiro índice Mas a gente vai Inicialmente Considerar isso Tá? Aí Eu vou ter que percorrer aqui É... Eu vou ter que percorrer aqui Agora A minha lista Né? Pra identificar o menor número Tá? Então Esse for externo aqui Ele tá percorrendo toda a lista Esse for interno Que a gente vai criar aqui Ele vai percorrer É... A lista Né? Que ainda tá desordenada Digamos assim Tá? Lembra? Lembra que quando eu mostrei no baralho Que ficava Eu colocava assim no alto As cartas, né? Aquelas cartas que ficavam mais no alto Elas estavam Ordenadas, né? E as que Não estavam destacadas Elas estavam desordenadas Tá? Então Eu tô percorrendo aqui Os elementos desordenados Dentro desses elementos desordenados Eu vou ter que verificar O menor índice Tá? O menor índice Então For in range De novo aqui Aqui eu vou de j até n, né? Tá? Então eu vou do índice j até o índice n Inicialmente o índice j vai ser 0 Depois ele vai ser 1 Depois ele vai ser 2 E até assim por diante Tá? Ok? Aí se Se, olha Aqui que eu vou verificar Tá? Aqui que eu vou verificar Qual é o menor elemento Se O lista I For Menor Que o lista Mi índice Mi índice Tá? Então se O elemento que eu estou Percorrendo Se o elemento que eu estou Percorrendo na parte Desordenada do vetor For menor Que O elemento Com índice Mínimo Significa o que? Que eu encontrei Ali Um índice mínimo, né? Encontrei o menor elemento Tá? Que é O meu caso aqui vai ser o i Eu vou sobrescrever A variável Mi índice Que eu antivali a j, né? Eu vou sobrescrever aqui com i Tá? Por quê? Porque eu encontrei O que eu havia Considerado Né? Aqui Tá? Ok? Então Se essa condição for verdadeira Eu vou sobrescrever O elemento mínimo Com o índice do menor elemento Do meu vetor Tá? Aí aqui Fora desse for aqui Pra programar em Python Vocês sabem que a gente precisa O pessoal chama aí Fala que precisa de uma régua Aqui a gente não tem chaves Que nem a gente tem no Java Ou no C Não sei mais mais Então a gente precisa alinhar As estruturas aqui Muito bem alinhadas Pra poder Funcionar A gente chama isso de identação Então Embaixo aqui do for Alinhado Do for aqui dentro Do outro for Eu vou colocar uma condição Aqui Olha Se A lista J For maior Que a lista Min índice O que eu tenho que fazer Se a lista Lá Dos meus elementos Não ordenados For maior Se um elemento Que está na lista Dos não ordenados For maior Do elemento Que está Maior Do que o mínimo Eu tenho que fazer o que Aqui Eu tenho que fazer Uma Troca Tenho que fazer Aqui Uma troca Tá Aqui eu tenho que fazer O que Aqui eu estou pegando Achando o menor elemento Perfeito Vou colocar aqui Achando o menor Pra você poder enxergar Então esse if Aqui ele está achando O menor O menor índice O menor elemento E aqui Esse if Pessoal Dentro do for Externo Aqui Ainda Não é dentro Desse for interno Esse for aqui Só serve pra Identificar o menor Elemento O menor índice Esse for aqui Ele vai percorrer Os elementos Que ainda não estão Ordenados E aí se O elemento Lá do j Ele for maior Que O Elemento Que está No índice No índice Menor Aqui Então eu vou fazer O que? Eu vou trocar Eu vou ter que trocar Esses caras Eu vou ter que pegar Esse elemento Que está no j E trocar Com o elemento De índice maior O elemento Que está com Valor Menor Tem o menor índice Aqui O índice Do menor elemento Ok Como é que eu faço Essa troca Eu vou precisar De uma variável Auxiliar Aux Vai ser igual A lista J Aí a lista J Vai ser igual A lista Min Índice E a lista Do índice mínimo Vai ser igual A quem? Vai ser igual A minha variável Auxiliar Aqui Minha variável Auxiliar Então vou colocar Na variável Auxiliar Essa variável Auxiliar Aqui Como se fosse Um backup Vou fazer Um backup Da minha lista J Que é Aquele elemento Que eu vou trocar Elemente que está Errado A posição dele Lá no vetor Vou colocar Em auxiliar E vou colocar No lista J O elemento Certo O elemento Com o índice Menor E aí depois Eu vou colocar No minha índice O auxiliar Colocar o auxiliar Aqui no minha índice Que foi o backup Que eu fiz Beleza É a troca Que a gente faz Essa parte Da troca Ela é importante Porque Outros algoritmos Também utilizam Essa mesma Abordagem De troca O próximo Que a gente vai ver Que é o O Bubble sort Ele também A gente vai ver Que você vai ver Lá que existe Essa Esse trecho Aqui de código Existe esse trecho Aqui que é O trecho De troca E aqui no final Ainda dentro Da função Aqui embaixo Do for Alinhado aqui Com o for Externo Eu vou retornar A lista Vou retornar Essa lista Aqui Para quem Chamar Essa função Perfeito Deixa eu ver Se tem alguma dúvida Aqui É meio complicado Realmente De a gente Poder entender Mas o Pepset O Pepset Não fala Que cada Nova linha Eu tenho que Colocar um Espaço Para identificar A subordinação Como assim Não estou entendendo Você está falando Da ordenação Noite do game Acho que é o Fábio Você está falando Da ordenação Desculpa Da identação Ou seja Como é que chama Do alinhamento Aqui das estruturas Do código Aqui no próprio No próprio Google Collab Ele já vai também Quando você Dá o enter Ele já coloca o cursor Onde você tem que digitar Certo Se ele não colocar Você pode dar um tab Normalmente o pessoal Também dá dois espacinhos Dois espaços Aqui Para poder Ir alinhando O código O pessoal Prefere dar dois espaços O pessoal Prefere dar dois espaços Aqui Para poder ir alinhando Mas tem gente Que prefere dar o tab O problema do tab É que você vai ocupar Muito espaço Para a direita E vai até prejudicar Talvez a legibilidade Do código Isso São dois espaços Quatro tabs Quatro tabs Eu acho que vai ficar Bem gigante Para o Para o lado direito Tá pessoal Então Eu acho que o tab Por padrão Ele já é uma Acho que ele já tem Quatro espaços Eu acho Mas isso daí São detalhes Da Programação Tá certo Então O que aconteceu aqui Verifique que você tem Dois for Um for externo Para você poder Ir de elemento Em elemento Que ainda não está ordenado E um for interno Aqui Que você vai ter que achar O menor elemento Tem um for interno Para achar O menor elemento E um for externo Para controlar Para poder justamente Você Percorrer Os elementos Do vetor Tá E uma vez Que você encontrar O menor elemento Na verdade O índice Do menor elemento Você vai poder Verificar Que olha O valor que eu estou Ele é maior Que o índice Do menor elemento Sim Ele é maior Então eu vou ter que trocar Vou ter que pegar O menor índice E jogar Para o lugar do maior E o maior Jogar para o lugar do menor Vou ter que fazer Essa troca aqui Tá Ok E depois eu retorno Cara Aqui Deixa eu ver Se tem Aqui no Google Colab Deve ter Para Algum atalho Para indentar Tá Eu confesso Que eu ainda Nunca usei Esse atalho Aqui Se alguém souber Aqui pode ajudar Também Tá Se souber Como é que faz A identação Automática Aqui Atalhos do teclado Deve ter Aqui Algum lugar Deve estar falando Aqui de identação Tá Ou formatação Do código Deixa eu ver Aqui F Focar Em algum lugar Que deve ter Alguma coisa Que faz A indentação Beleza Então é isso Então vamos testar Aqui o algoritmo Para ver É muito importante Você fazer o teste Então eu vou criar Aqui um texto Vou colocar Só É Só colocar Só teste Aqui Teste De teste Opa Vou criar Aqui um De código Então Para a gente Testar Eu não vou Utilizar Nenhum Nenhuma API Aqui Nenhum recurso Mais sofisticado Está para teste A gente poderia Aqui Tentar utilizar Lá Um Teste Unitário Aqui Né Algum Pacote Alguma classe Do Python Que faz O teste De unidade Mas eu vou Testar Aqui Mesmo Na raça Aqui Digamos Assim Né Então Eu vou Falar Aqui Que eu Vou Ter A lista 1 Tipo Assim Lista Não Ordenada Tá Isso é Bem claro Né Lista Não Ordenada Aí aqui Eu vou Inventar Alguns Números Colocar Tudo Desordenado Aqui Tá 2 4 5 6 Que nem Tá lá No No Baralho Né 6 6 Elementos Aí eu vou Imprimir Aqui Aqui Cara Lista Não Ordenada Tá Aí aqui Eu vou Chamar Agora Lista Ordenada Né E aqui Eu vou Chamar Lá O nosso Selection Sort Tá Selection Sort Lista Não Ordenada Então Eu vou Passar Para o Selection Sort A lista Não Ordenada E ele Vai Fazer Se a gente Programou Certo Aqui O algoritmo Ele vai Fazer A ordenação Da lista E vai Retornar Para essa Variável Lista Ordenada A nossa Lista Ordenada Eu vou Copiar E colar Aqui E chamar Aqui Para imprimir A lista Ordenada Beleza Se tudo Der certo Ele vai Imprimir 1 2 4 5 7 8 Ele vai Imprimir Aqui na lista Ordenada Vamos Colocar Os elementos Aqui 1 2 3 4 5 Aqui 6 Colocar Aqui De 1 A 6 Fica mais Fácil Depois De a gente Poder Comparar Aqui Está 5 2 3 1 4 E 6 Ele tem Que ficar De 1 A 6 Na lista Ordenada Aqui O que acontece Vou ter Que executar Esse código Aqui Primeiro Eu vou Executar Aqui A minha A minha Função Eu clico Aqui Nesse Play Para executar A função Selection Sort Para ele Identificar Que eu criei Essa função Aqui Na primeira Execução É um pouco Demorado Ele tem que Conectar Com o servidor Mas a partir Da segunda É um pouco Mais rápido Isso E aí Ele fez Aqui Lista Não ordenada 5 5 2 3 1 4 6 Lista Ordenada 1 2 3 4 5 No segundo Fora Ele vai De j Até depois Do último Índice Ele vai Até o último Índice Ele não vai Depois do Último É porque Ele vai Ordenar O primeiro Quando ele ordena O primeiro Elemento Ele não Precisa mais Ir do Primeiro Até o Último Ele vai Do segundo Ao último Ele vai Ordenar O segundo Elemento Depois que ele Ordenar O primeiro E segundo Elemento Ele vai Do terceiro Para o Último E assim Por diante Sabe Então Esse for Aqui Ele vai De j Até n Ele vai De j Até n Ele não Vai Ele não Vai percorrer Elemento Por elemento Mais Aqui Ele vai De j Até n Beleza Esse externo Não Esse externo Ele vai Ter que ir Elemento Por elemento Mesmo Ok Beleza Então Esse foi Nosso Algoritmo O primeiro O selection Sort Ele vai Pegar O Menor Elemento Do vetor Vai colocar Na primeira Posição Desse vetor Vai pegar O segundo Menor Elemento Colocar Na segunda Posição E assim Por diante O que a gente Está vendo É o primeiro Que a gente Está implementando Então Ainda tem Muitas e muitas Outras Algoritmas Que a gente Vai ver Mas de qualquer Forma Foi um prazer De De Te ter Aqui Como A tua presença Deixa eu pegar Deixa eu pegar Aqui O link É bom Compartilhar Contigo De repente Você quer Dar uma olhada Aqui Beleza Deixa eu te mandar Aqui Pronto Mandei Aí Me fala Aí Davidson Se dá Para Realmente Vocês Verem Aí O O Código Tá Tranquilo Se eu Colocar Elementos Negativos Pessoal Eu vou Conseguir Também Eu tenho Que conseguir Também Fazer A ordenação Menos 5 2 Menos 3 1 4 E 6 Menos 5 É menor Menos 3 1 2 4 E 6 Funcionou Também Perfeito Se eu Colocar Na ordem Se eu Colocar Na ordem 1 2 3 4 5 3 4 5 6 Se eu Colocar Na ordem Ele tem Que processar E também Me mostrar Na ordem 1 2 3 4 5 6 Se eu Colocar Todos os Elementos Iguais Obviamente Também Ele tem Que funcionar Esse tipo De teste São Testes Unitários São Testes Interessantes Importantes Que você Faça Nos sistemas Que você For Trabalhar Tranquilo Então Esse foi Nosso Primeiro Algoritmo Algoritmo De Selection Sort E Isso O Range Ele é Uma palavra Reservada Na verdade Ele é Uma função Do Python Que ele Vai Te Te dar Um vetor Porque aqui no Python A gente não consegue Diferente de outras linguagens de programação Aqui no caso da linguagem Python A parte de estrutura de seleção Desculpa Estrutura de repetição Que é o for A gente não vai Int I Igual a zero I Menor Que tamanho I Mais Mais A gente não faz assim No Python Ele faz a interação Em cima de um vetor E aí Esse range Aqui Ele cria um vetor Perfeito O range Ele vai criar um vetor Para você E aí Você vai fazer a interação Dentro desse vetor Perfeito Para isso que serve o range Ele é uma função Que cria um vetor De elementos Para você Beleza Muito bem Vamos lá Vamos para o nosso próximo Algoritmo Aqui Eu confesso que Esse próximo algoritmo É um algoritmo Que É um dos meus preferidos Dessa primeira parte Essa parte Antes da parte De De Como é que chama? Antes da parte De divisão e conquista O nome dele É o Bubble Sort Então é um algoritmo Então é um algoritmo De ordenação Chamado Bubble Sort Ou então Se a gente for Traduzir aí Para o português Seria de Ordenação Por flutuação Ordenação Por flutuação Ok Então como é que ele vai funcionar Também se a gente for Analisar A ordem crescente Dos dados Do menor Para o maior Então ele vai percorrer O vetor Realizando a comparação Para a par Dos elementos Aí se o elemento Da esquerda For maior Que o elemento Da direita Ele vai efetuar Troca entre eles Perfeito? Se não Ele vai continuar Para a próxima comparação Tá? Se o elemento Da esquerda For maior Que o elemento Da direita Ele efetua Troca Né? Então O menor Fica na esquerda E o maior Vai para a direita Tá? Se não Ele não vai fazer nada Né? Ele não vai trocar Não vai fazer nada Ele vai para o próximo passo Para a próxima comparação Tá? E esse processo Vai ficar se repetindo Até o vetor Na verdade Até o vetor Ficar completamente Ordenado Tá? Em termos de eficiência Esse é o algoritmo Equivalente Ao Selection Sort Que é o Selection Sort Ele tem a presença De duas estruturas de repetição Lá Alinhadas Dois For Dois For O Bubble Sort Também vai ter Dois For Aí Tá? Um dentro do outro Beleza? Ok? Então a eficiência deles São equivalente O que muda Professor? Vai mudar Justamente O algoritmo A abordagem A forma Como você faz Para resolver o problema É a implementação Isso muda Alguns acham Que o Bubble Sort É mais fácil De implementar Que o Selection Sort Outros já acham O contrário É muito subjetivo Nessa parte Da implementação Ok? Mas Em termos de eficiência Eles são equivalentes Tá? Toda vez que a gente Fala em eficiência Pessoal Na computação É importante Que você Tenha em mente Que essa eficiência Ela é uma eficiência Quando você tem Um conjunto de dados Gigantesco Tá? Quando você tem lá Um conjunto de dados Enorme Gigante Né? Grandão Aí você vai poder Testar a eficiência Realmente nos algoritmos Se você tiver Um conjunto de dados Que nem esses daqui Né? Tipo Só com 6 elementos 5 elementos 10 elementos 100 1000 Sei lá 10 mil elementos Né? Ainda continua sendo Um conjunto de dados Pequeno Ok? Então Não tem muito como Você testar a eficiência Agora sei lá A partir de 1 milhão Né? De 10 milhões A partir de 1 trilhão de dados Aí sim Né? As coisas já começam A A ter aí Uma queda de performance Né? Se você Utilizar algoritmos Ineficientes Tá? Você vai ter que utilizar Algoritmos eficientes Pra Reduzir o tempo De processamento Tá? Então a eficiência E na computação Ela sempre está Sempre está Atrelada A Ao tamanho De dados Que você tem Tá? Ao tamanho Do conjunto De entradas Que você possui Ok? Então vamos lá Vamos pro nosso Baralho aqui Ó Vamos Vamos ver aqui Como é que ele vai Funcionar O nosso O nosso Selection Sort Né? Desculpa Bubble Sort Pô Nosso Bubble Sort Então deixa eu colocar Aqui o baralho Então tá aqui O nosso baralho Então como é que funciona O Bubble Sort Ó Vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que É Sempre lembrar Par a par Né? Bubble Sort Vou ter que lembrar O par a par Ali Tá? Então É Eu vou pegar Esses dois primeiros Aqui ó O 2 e o 6 Tá? É O 2 Ele é menor Que o 6 Né? O 6 é maior Que o 2 Perfeito? Então o 6 Sendo maior Que o 2 Eu tenho que fazer A troca Tá? Então vou trocar O 6 Pelo 2 Beleza? Tá? Então troquei o 6 Pelo 2 Vou levantar Vou deixar aqui Vou destacar aqui O 2 Ó Aí agora Eu vou testar aqui Esses dois caras Aqui ó O 7 E o 6 Tá? É O 6 Ele é maior Que o 7? Falso, né? O 6 Não é maior Que o 7 Então Eu não troco Eu continuo Tá? Então o 6 Aqui Vai ficar nessa posição Aí aqui Eu vou testar Esses dois caras Ó O 3 E o 7 O 7 É maior Que o 3? Verdadeiro, né? O 7 É maior Que o 3 Então eu troco Ok? Vou trocar Esses caras Aqui ó Tá? Perfeito? Tá? Então o 3 Vai ficar nessa posição Zinha aqui Tá? Aqui eu vou testar Agora o 5 Com o 7 5 com o 7 O 7 É maior Que o 5? Verdadeiro Então eu troco Troquei aqui Perfeito? Tá? Então o 5 Fica aqui Eu vou testar agora 7 com o 4 O 7 É maior Que o 4 Eu troco Tá? Eu troco O 4 Fica aqui Então o 7 Ele já chegou Aqui no final Lembra? Flutuação Bubble Vem de lá De bolha Na bolha de sabão A maior vai subindo Ou seja O 7 Ele já foi pro final Do meu vetor Ele já chegou aqui Na posição Correta dele O 7 já chegou Na posição correta dele Beleza? Aí eu vou voltar Agora lá Pra primeira posição E vou testar aqui O 2 e o 6 Tá? Vou testar o 2 e o 6 O 2 é maior que o 6? Falso, né? Falso Então Continuo Tá? O 3 O 6 é maior que o 3? O 6 é maior que o 3? Verdadeiro Então eu troco Trocar aqui Tá? Aí eu vou testar agora de novo O 6 é maior que o 5? Verdadeiro Troco Aí aqui, ó O 6 é maior que o 4? Verdadeiro Troco Tá? Então troquei aqui Né? Eles de posição Perfeito? Terminei? Não, né? Vou ter ainda que Voltar lá pro início Pra Percorrer ainda Os pares Só esses dois aqui Que estão ordenados Por enquanto O 6 e o 7 Estão ordenados Tá? Vamos lá 2 e 3 O 2 é maior que o 3? É Falso Não troco O 3 é maior que o 5? Falso Não troco O 5 é maior que o 4? Verdadeiro Vou trocar Troquei aqui Tá? Então esses três aqui Já estão ordenados Beleza? Pra gente, ser humano Esses três aqui Também estão ordenados Mas o computador Ele não sabe disso, né? De acordo com esse algoritmo Que a gente tá Trabalhando aqui O computador não sabe Que esses três Estão ordenados ainda Por isso que ele vai ter que testar Ainda esses três Então 2 é maior que 3? Falso Continuo 3 é maior que 4? Falso Continuo Então esse 4 aqui Ele já vai estar ordenado Então eu vou ter que comparar O 2 e o 3 O 2 é maior que 3? Falso Não vai trocar Então termina aqui Meu algoritmo Eles estão agora Ordenados Perfeito? Tá? Então assim que funciona O bubble sort Você verifica que O maior Vai subindo O maior vai Aí Indo pro final Vai subindo E você vai Fazendo aí A comparação Para par A comparação Para par Até que o maior Vai subindo ali Beleza? Tranquilo? Tá? Então vamos lá Vamos implementar Agora aqui Esse algoritmo Tá? Eu acho que Com a explicação Através dessas cartas Aqui eu acho que Fica bem tranquilo De você entender Como é que Como é que funciona Esse tipo de Algoritmo aí Tá? Vamos lá Vamos implementar aqui Isso, isso Gileno Obrigado pela tua presença O menor sempre Para a esquerda O maior sempre Vai subindo Marcos Ele percorre Ele percorre Todo o vetor E mais de uma vez Também Se tu for Prestar atenção Ele percorre Várias vezes O vetor Ele vai uma vez Coloca o maior Lá no final Depois volta Vai uma segunda vez Comparando ali Para a par Coloca lá no final Aí depois vai de novo Coloca no final E assim por diante Ele fica Percorrendo Todo o vetor Várias vezes É verdade É verdade É verdade Mas Depois que tu Entende Como é que O algoritmo Funciona Fica fácil De implementar Não fica tão difícil Fica mais simples Mas A implementação Realmente Não é tão Tão Trivial Não é tão Tão Fácil Assim Ok Por isso que os programadores São bem pagos Eles são Bem pagos Para justamente Poder Implementar Essas regras De você Poder Justamente Converter O mundo real Para o mundo virtual O mundo da computação Então Nem todo mundo Que tem Essa Facilidade Lógico que com o tempo Você vai Amadurecendo isso Mas Às vezes É um processo Demorado Que requer Muito estudo Requer Muita experiência Mas É totalmente Possível Ok É Por isso que O cara Simplesmente coloca O ponto sorte E tchau Mas aí Quando você estiver Trabalhando Em projetos Em projetos Grandes Com muitos E muitos Dados Pode ser Que esse ponto Sorte Não seja Suficiente Pode ser Que demore Muito Para ordenar E por isso Que você Precisa Conhecer Esse tipo De Algoritmo Aqui Lógico que São outros Esses ainda São ineficientes Mas os próximos A gente Vou ver Principalmente Os que Usam Estratégia Divisão E conquista Eles São algoritmos Interessantes Que Deixam A nossa eficiência E mais Que deixam A nossa eficiência Melhor Deixam A nossa eficiência Melhor Beleza Vamos lá Então Vamos implementar Aqui agora A nossa função Def Bubble Sorte Lista Vai receber Uma lista Desordenada Vai retornar A lista Ordenada Então Vamos lá Eu vou ter Aqui Deixa eu Colocar Um texto Aqui Na implementação Do algoritmo Bubble Sorte Muito bem Então Vamos lá Olha De novo Aqui Eu vou ter O N Eu vou pegar Aqui O tamanho Da lista Aí de novo Vou ter Que percorrer O vetor Com dois Fores Um for Para i E outro for Para fazer A comparação Um for Que vai e volta E o for Que faz a comparação For i Em range N-1 E for j Em range N-1 Tá Aí pessoal Olha só O que vai acontecer Se Se O Elemento Que eu estou O elemento atual Lista j Se o lista j For maior Que o próximo elemento Que é o lista j Mais um Se o lista j Que é o elemento Que eu estou For maior Que o lista j Mais um Que é o próximo elemento O elemento Na verdade Que está do lado dele Ok O que vai acontecer Aqui Vou ter que fazer A troca Tá Vou ter que fazer A troca aqui Ok Aí como é essa troca Vou ter o auxiliar Que ele vai aqui Fazer o backup Do lista j Mais um Que é o O elemento A direita O elemento A direita Tá Aí o elemento A direita Vai receber O elemento Que está À esquerda Que é o j Lista j Mais um Lista Tá Fale meu amigo Renan Beleza E o lista j Ele vai ser O meu backup Lá né Auxiliar Tá E aí depois Eu vou retornar Aqui A minha lista Beleza Depois eu retorno A minha lista Aí Tá Então O O Bubble Sort Ele é um algoritmo Bem tranquilo Tá Da gente poder Implementar Ok Tranquilo Beleza Beleza Muito bem Tá Vamos lá Vamos testar aqui O Bubble Sort Aqui tem o selection Sort Né Aí aqui ó Bubble Sort Lista não ordenada Só mudei aqui o nome do método Né O nome da função Tá Vamos ver que isso vai funcionar Primeiro eu vou ter que executar aqui Né O Bubble Sort Essa função E depois Vou executar aqui Beleza Funcionou 1 2 3 4 5 6 Né Justamente a lista não ordenada Tranquilo? Tá Então o Bubble Sort Também Funcionou Tá Ele tem aqui O for i Em range N-1 For j Em range N-2 N-1 Né Também Tá Aí se a lista j For maior Que a lista j Mais 1 Ou seja Se o elemento da esquerda For maior Que o elemento da direita Eu faço a troca Entre eles Tá O maior elemento Vai ficando lá pro final Né Vai subindo Ok Se eu quisesse fazer Aqui eu fiz na ordem Crescente Né O resultado deu aqui 1 2 3 4 5 6 Né Ordem crescente Se eu quisesse fazer na ordem Decrescente Como é que eu faria na ordem Decrescente Né Alguém tem aí alguma Alguma sugestão Pra colocar isso Na ordem decrescente Sim Sim O bubble sort Mais simples Né Como é que eu faria Se fosse na ordem decrescente Eu teria aqui Simplesmente O que Quem tem alguma ideia Aí É bem simples Tá Adianto pra vocês Que é Bem simples Fazer na ordem decrescente Ou seja Do maior pro menor Né Do maior pro menor Isso Charles Isso mesmo É isso mesmo Cara Tem que Simplesmente inverter Esse sinalzinho Aqui né Em vez de maior Colocar menor Isso mesmo Patrick também Boa noite Manuel Tudo bem Tá Simplesmente inverter Esse cara Bem aqui ó Inverter Esse sinalzinho Aqui Em vez de maior Menor Então se o elemento Se o elemento da Se o elemento da esquerda For menor Que o elemento da direita Eu vou colocar Esse elemento da esquerda Pra frente Né Pro final Do meu vetor Ok E aí Eu vou executar aqui E de novo Aqui o teste Ó A gente verifica Que ficou agora A lista Ordenada Em ordem decrescente Né 6 5 4 3 2 1 Tá Na lista Não ordenada Ficou 2 6 1 3 4 5 Beleza Tranquilo Tá Então Simplesmente a troca De um sinal aqui né Faz com que a lista Seja ordenada E não ordenada Esse algoritmo Aqui Pessoal Uma vez Numa entrevista De emprego Na verdade Numa seleção De emprego Né Num teste De seleção De emprego Eles pediram Pra implementar Né Um algoritmo De ordenação De dados E aí Essa implementação Na época Lá que eu fiz Não era No computador Né Era no papel Né Então aí Tinha que Lembrar Como é que funciona Justamente O algoritmo Pra poder ali Implementar Beleza Diga lá Diga lá Tranquilo Sim 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 Davidson Eles se preocupam Sim com a performance Tá Tanto é que Se você for ler A documentação Lá da linguagem De programação Você vai ver Que o algoritmo Que eles usam Pra fazer o sorte E a busca Também Né São algoritmos Mais sofisticados Né Em termos Sofisticados Em termos de estratégia Né Eles vão utilizar A estratégia de visão E conquista Que a gente vai ver É Como é que funciona Né Essa estratégia de visão E conquista Beleza Ainda hoje A gente vai ver Aí faltam Basicamente meia hora Aí né Pra gente ver Como é que funciona A estratégia de visão E conquista E isso Existem outras abordagens Tá Que aí facilitam Muito a Na verdade Reduzem aqui Né A complexidade Ou seja Aumenta A eficiência Do seu algoritmo Perfeito Tranquilo Vamos lá Vamos continuar Aqui Senão A gente não vai A gente vai Ter que ver ainda Várias outras coisas Ainda Tá Temos aqui O nosso Algoritmo agora Chamado Insertion Sort Tá O Insertion Sort Ele também É conhecido como Algoritmo de ordenação Por inserção Tá O seu funcionamento Ele funciona aqui Como sendo uma Ordenação crescente Né Se eu quiser Ordenar ali Em ordem crescente Como é que vai funcionar Eu vou Considerar O Primeiro elemento Do vetor Como sendo Um subvetor Já ordenado Tá Então De cara lá O primeiro elemento Do meu vetor Independente do valor dele Já vai ser Um subvetor Ordenado Tá Aí depois eu vou Percorrer o restante Do vetor E vou inserindo O elemento Da vez Nesse subvetor Já ordenado Ok Então eu vou lá Eu vou lá Percorrer O segundo elemento E vou adicionar Antes ou depois Né Desse subvetor Já ordenado Aí eu percorri o terceiro elemento Vou inserir Nesse subvetor Já Ordenado Né Eu vou continuar o processo Né Até eu ordenar Todo o vetor Tá Aí de novo Né Em termos de eficiência Se esse algoritmo É um algoritmo Equivalente Aos anteriores Ao selection sort E também ao bubble sort A gente vai ver Que eles utilizam Ele utiliza de novo Lá Dois force Né Dois force Aninhados E aí por isso Duas tesouras de repetição Aninhadas E por isso Que a eficiência Deles Ela é Equivalente Tá Lá no livro Do Cormen Que foi aquele livro Que eu falei lá no início Para vocês Ele inclusive Fala que esse algoritmo Aqui é o algoritmo Que é utilizado Pelo ser humano Né Normalmente Quando ele faz Ali a ordenação De cartas De baralho Tá Ele vai pegar A primeira posição É E a partir Dessa primeira posição Ele vai encaixando Né As próximas cartas A partir da primeira Carta aqui Tá Ok Então vamos Falando em cartas Né Vamos ver aqui Como é que funciona Esse algoritmo Aqui Através das cartas De baralho Né Fica mais fácil Da gente poder Entender Né Como é que eles funcionam Tá Deixa eu colocar aqui Então Então aqui A gente tem As nossas cartas Novamente Então Insertion Sort Vou ter que Inserindo Agora A ordenação Por inserção Né Então o que Acontece Aqui Vou colocar Para cá Para a esquerda Muito bem Então Eu vou falar Vou falar o seguinte Olha Esse 4 aqui Ele já está ordenado Perfeito Esse 4 aqui Ele já é Um elemento Ordenado Tá Do meu vetor Ok Aí eu vou ler O próximo elemento O 6 O 6 Para ele estar Ordenado Aqui Nessa Nesse 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 elemento Que já está ordenado Ele tem que ficar O que Antes Tem que ficar Aqui mesmo Tá Então 4 e 6 Já estão ordenados Beleza Aí o 2 Para ele ficar Ordenado Aqui nesse subvetor Eu tenho que Colocá-lo Antes do 4 Então Colocá-lo Aqui antes do 4 Para ele estar Ordenado Perfeito O 7 O 7 já está Na posição correta Aqui depois do 6 Tá O 5 Onde eu tenho que Inserir o 5 Aqui Nesse subvetor É Ordenado Eu tenho que inserir Bem aqui Entre o 6 E o 4 Tá E o 3 Onde é que eu tenho que Inserir o 3 Aqui Eu tenho que inserir Depois do 2 Né Então Com isso A gente Fez a inserção Né Fez aqui Na verdade A ordenação Dos dados Né Através do algoritmo De inserção Né 2 3 4 5 6 E 7 Beleza Tá Então Esse daí São Os nossos elementos De inserção Né São Na verdade Nosso algoritmo De insertion source Né O algoritmo De ordenação Por inserção Tá Então vamos lá Vamos Implementá-lo Aqui Vamos ver Como é que a gente Implementa Esse algoritmo Vamos abrir aqui O nosso collab Vou criar aqui Um texto Cadê o meu teclado Tá aqui Implementação Implementação Do insertion source Tá Aqui eu vou criar um código Vamos lá Deixa eu ver se tem Alguma mensagem Aqui no chat Primeiro Não Então vamos lá Então Def Insertion Sorting Ele vai receber a lista Acho que isso aqui Já ficou bem claro Né Que a função Recebe uma lista Aqui desordenada E aí o algoritmo Vai ordenar Essa lista De novo Aqui eu vou iniciar Com a variável N Que é o tamanho Da minha lista Tá Aí para I Im Range 1 N Tá Então Eu vou aqui Do índice 1 Eu vou percorrer O vetor Do índice 1 Até o tamanho Total Lá do meu vetor Até O índice Não é nem O índice final Né É o índice Ali depois do final N O índice N Tá Aí eu vou ter aqui Uma chave Que eu vou chamar aqui De lista I Ou seja Essa chave É aquele primeiro elemento Né A chave É aquele primeiro elemento Que já está ordenado Tá E aqui eu vou fazer A cada interação Eu vou fazer Que o j É igual a i Menos 1 Tá Eu vou decrementar O valor do i Perfeito Na verdade Eu diminuo O valor do i Armazeno no j Né Então inicialmente É 1 Aí 1 menos 1 0 Aí o j vai valer 0 Depois o i vai ser 2 Aí 2 menos 1 1 né Aí o j vai valer 1 Aí depois 3 3 menos 1 Aí o j vai valer 2 Assim por diante Tá Aí enquanto O j For maior Ou igual a 0 E A lista j For maior Que a chave Tá Então enquanto Não chegar no final Né Enquanto ainda tiver Elementos Para percorrer E a lista A lista j Ou seja O elemento Que eu estou lendo agora Ele for maior Que a chave Eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que fazer a troca Né Então lista J mais 1 Vai ser igual a lista J Tá E j Vai ser igual a j Menos 1 Beleza? E aí a lista J mais 1 Vai ser igual a chave agora E aí no final A gente vai Retornar Essa lista Tranquilo? Então a gente tem aqui de novo Uma estrutura de repetição For E dentro dela Uma estrutura de repetição While Né Se você for perceber No bubble sort A gente tem aqui Um for dentro do outro No selection sort Um for dentro do outro Tá Aí esses for Alinhados aqui Eles É Reduzem A eficiência do algoritmo Eles diminuem A eficiência do algoritmo Tá Ok Mas são abordagens Um pouco mais simples Né Da gente fazer a implementação Tá Ok Vamos ver Vamos testar aqui Ver se ele funciona Então Bubble Sort Inception Sort Vamos ver Opa Tem que executar aqui Né Tem que executar Pra ele guardar na memória Aqui Essa função Tá Beleza Funcionou também Tá Então 2, 6, 1, 3, 4 e 5 E aqui De 1 a 6 Beleza Então é isso galera Tranquilo Bom Bom Eu vou Vou falar agora aqui Deixa eu ver qual é o próximo algoritmo Próximo algoritmo Aqui Agora sim Eu tinha planejado pra gente Eu tinha planejado pra gente primeiro ver a teoria de todos e depois implementar Mas eu preferi falar sobre a teoria e fazer logo a implementação Pra você poder justamente logo depois da explicação né Já entrar em contato ali com a programação do algoritmo Tá Aí agora eu vou explicar aqui sobre a estratégia de divisão e conquista Tá Essa estratégia aqui de divisão e conquista é que permite que a gente aumente a eficiência Do algoritmo Tá Então se você tá aí até agora né Curioso pra saber como é que eles aumentaram a eficiência desses algoritmos De modo que eles conseguem processar bilhões e até trilhões de dados em poucos segundos Né A hora de tirar essa dúvida chegou Tá Que é a hora aqui De a gente poder entender sobre a estratégia de divisão e conquista Tá Então como é que funciona De acordo lá com o Cormen né Colaboradores 2012 Os algoritmos que usam a abordagem de divisão e conquista Eles desmembram Ou seja Eles quebram né O problema em vários subproblemas Que são semelhantes ao problema original Mas de menor tamanho Ele vai fragmentando lá Dividindo o meu conjunto de dados Né Pra poder justamente facilitar ali O processamento Tá Aí eles resolvem os subproblemas recursivamente E depois combinam essas soluções com o objetivo de Criar uma solução pro problema original Tá Então o que que é se resolver recursivamente né Esse recursivamente na programação É quando uma função chama ela mesma Tá Então eu tenho uma função E aí Essa função Eu vou Dentro do corpo dela Eu vou chamá-la Tá Dentro do corpo da função É uma função recursiva Tá Então Inicialmente né Na divisão e conquista Eu vou dividir o problema Né Vou fazer lá o passo de divisão do problema Depois que eu dividir o problema Eu vou fazer a conquista E essa conquista passa lá E essa conquista passa lá pela recursividade Né Na função Tá Eu vou fazer aí a combinação Né Dessas soluções Até criar a solução do problema original Beleza Aí existem Vários outros algoritmos né Que utilizam essa abordagem O primeiro deles é o ShellSort Tá Como é que funciona o ShellSort Não Esse nome Shell vem do nome do criador Desse algoritmo Que é o Donald Shell Lá na Quase na década de 60 né No finalzinho da década de 60 né Como é que funciona esse algoritmo Sim Você pode utilizar esses algoritmos Com funções Com objetos Desde que você conheça A ordem desses objetos tá Se você conhecer a ordem dos objetos Se isso for conhecido É Você vai poder utilizá-los Beleza Tá Isso funciona pra número né Pra texto É Pra objetos aí Como você falou Tá Pra arquivo Né Desde que você conheça ali a ordem É Desses caras ele vai funcionar Tranquilo É Vamos lá Então o que que acontece No primeiro passo aqui do ShellSort Eu vou calcular uma constante K Pessoal Essa constante K Ela é igual ao tamanho do vetor Dividido por 2 Ok E aí Se o meu vetor Ele tiver tamanho Ímpar Né Eu vou arredondar o K Pra cima Ok No segundo passo Eu vou comparar Os elementos Que estão na posição P A Desculpa P P zero né P igual a zero E P igual a K Tá Aí se o elemento Que tá no V zero Se o primeiro elemento For maior Que o elemento Que tá no VK Eu vou efetuar a troca Senão eu mantenho Tá E aí eu vou decrementar O valor de K Né Fazendo K Igual a K Menos 1 E vou refazer O passo 2 Até K Igual a zero Tá Em termos de eficiência E de implementação Esse algoritmo Ele é equivalente ao MergeSort Que sorte que são algoritmo Que a gente vai ver aí Olha Tá vendo aqui na 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 direita Aqui ó Eu tenho aqui Esse vetor Com 4 elementos Tá vendo Tá 2 né O meu K Vai ser igual a 2 Perfeito Tá Então meu K Vai ser igual a 2 Então eu vou comparar O elemento Que tá no zero Aqui né O 7 Com o elemento Que tá Na posição 2 Tá 7 é maior Que 1 Verdadeiro Tá Então teria que efetuar Troca né 2 É maior Que 4 Falso né Então não iria Efetuar troca Então O 1 Vai ficar aqui no início E o 7 É Vai ficar aqui No penúltima posição né E o 2 e o 4 Ó Não modificaram aqui Né As suas posições Tá Aí agora O meu K Em vez de ser 2 Ele vai ser 1 apenas Tá Então 2 menos 1 1 né Eu vou comparar O 0 com o 1 Depois o 1 com o 2 Depois o 2 com o 3 Perfeito Então O 1 É maior Que 2 Falso 2 É maior que 7 Falso 7 É maior que 4 Verdadeiro Tá E aí A gente Vai ter portanto Aqui embaixo 1 2 4 E 7 Né Vai ter aqui embaixo As Já o elemento O teu vetor Aí ordenado Na verdade Os elementos do vetor Ordenados aqui 1 2 4 E 7 Beleza Então em 3 passos Aqui basicamente Na verdade Na verdade em 2 passos Né Em 2 passos A gente conseguiu fazer a ordenação do vetor Tá Um vetor de 4 posições Beleza Esse é o nosso Shell Sort Tá O Merge Sort Ele Também Utiliza a estratégia de visão e conquista Ele também pode ser conhecido como uma ordenação por mistura Tá E como é que ele vai funcionar Para uma ordenação crescente Ele vai dividir o vetor de dados pela metade Até que vetores com apenas um elemento sejam criados Ok E em seguida ele vai combinar os vetores e realizar a mistura Ou seja, o Merge dos elementos considerando a ordem correta Tá Então ele vai dividindo aqui Olha pessoal Então ele dividiu aqui Eu tenho um vetor de 4 posições Né Ele dividiu aqui em 2 inicialmente Então ficou aqui 2 vetores de 2 posições cada E depois aqui embaixo eu vou ter 4 vetores de 1 posição cada Eu consigo dividir ainda esses vetores aqui Não né Eles já estão apenas com um elemento os vetores Todos estão com apenas um elemento né Posição 0 aqui Apenas um elemento Tá Então a etapa de divisão terminou aqui Perfeito Agora me resta fazer aqui a etapa de conquista Como é a etapa de conquista Eu vou É Agora fazer aqui o Merge Ou seja, a mistura Desses vetores O 10 e o 8 Que nem é que tem que vir antes Antes aqui um do outro né Então o 8 tem que vir antes do 10 Então o 8 vem pra cá pra esquerda E o 10 vai pra direita Tá A mesma coisa aqui 3 e 1 Então o 1 vai pra esquerda E o 3 vai pra direita Tá Então esse é o Merge E aqui embaixo né Depois que eu fiz o Merge aqui né De vetores de 1 posição Transformando aqui pra 2 E desses 2 agora Eu transformei pra o vetor inicial Que é o vetor de 4 posições Então O 1 que tava aqui no final Ele vai aqui pro início né O 3 também vai aqui pro segunda posição O 8 pra terceira posição E o 10 Pra última posição Tá Então Esse aqui também é um algoritmo interessante Que é o algoritmo de Merge sort né O algoritmo que utiliza A estratégia de divisão e conquista Tá Ok Vamos ver aqui esse algoritmo Nas cartas Antes de eu explicar O quick sort Vamos ver aqui esse algoritmo Merge sort Nas cartas aqui né Então aqui ele tem 4 apenas Vou deixar Que nem tá aí 4 1, 2, 3, 4 E o 5 Tá Vou deixar aqui nem tá aí Só pra gente poder É Entender aqui Bacana Né Como é que ele se comporta Deixa eu mudar aqui Quando a gente Se diverte aqui né O tempo passa rápido Já são quase 9 horas Né Então eu vou ter aqui Esse conjunto de dados Ok 4, 2, 5 e 3 Né 3, 5, 2 e 4 Tá E aí De acordo com o Merge sort O que é que eu tenho que fazer Eu vou ter que dividir né Iria dividir esse cara pra cá Esse cara pra cá E aí depois Esse cara pra cá Esse cara pra cá Né Cada um Aqui seria Um Um valor aqui Né Único Né Um vetor único Ok Apenas um elemento Aí agora eu vou fazer a conquista Ou seja Eu vou pegar aqui Esse 3 e esse 5 E vou falar assim Esses caras eles já estão É Ordenados né O 3 antes do 5 Beleza E o 2 e o 4 Também já estão ordenados né O 2 Bem antes do 4 Tá Então esses dois aqui já estão ordenados E esses aqui também já estão ordenados Tá Aí agora eu vou pro último passo da conquista Né Que é justamente Ordenar esses caras Então o 2 vem pra cá pro início O 3 vem em seguida E o 4 Vem pra cá Tá Então ficou assim ó 2, 3, 4 e 5 né Na ordenação aí Beleza Então divido eles né Depois vou dando merge E vou juntando Tá Essa aqui é A estratégia de divisão e conquista Que aumenta muito A nossa eficiência Vai aumentar aí A nossa eficiência Tá No caso Desse tipo de De algoritmo Ok Vou explicar aqui O quicksort O quicksort Que é O seguinte Como é que ele funciona Esse também Esse também que é muito interessante Né Do Dos de divisão e conquista Talvez seja o meu preferido Que é Eu achei bem interessante Essa sacada aqui Que A pessoa teve né Pra Poder Sugerir aqui Esse algoritmo Então o quicksort Também conhecido como Ordenação rápida Ele vai eleger né Um elemento qualquer Do vetor Conhecido como pivô Tá Então esse Esse elemento aqui Chamado pivô Ele é a chave Desse algoritmo Tá O pivô Aí depois que a gente Colocar os elementos Maiores Depois que a gente Escolher o pivô A gente vai colocar Os elementos maiores Que o pivô A direita dele Os elementos Menores que o pivô A esquerda do pivô Tá E o processo Vai continuar Até que o vetor Seja totalmente Ordenado Ok Então nesse caso Aqui Desse vetor Aqui de quatro posições Eu escolhi o pivô Como sendo O último elemento Tá O elemento aqui Que está com o valor Quatro Ok É Aí ó Em seguida Eu Peguei E coloquei O um Antes Do quatro Aqui Antes do pivô E o dez e o oito Depois do pivô Porque dez e oito Eles são maiores Que o quatro O dez e oito São maiores Que o quatro E o um É o único elemento Menor que o pivô Menor que o quatro Tá Aí desses dois caras Aqui Eu elegi novamente O pivô Tá Então pra cada vetor Desse Nessa divisão Aqui Eu elegi aqui O quatro Como sendo o pivô Desse elemento Aqui E o oito Como sendo o pivô Desse vetor Aqui Da direita Tá Então aí O um Ele tem que vir Antes do quatro Esse daqui Já está ordenado Só que aqui Entre o dez E o oito O oito Tem que vir Antes do dez Perfeito O oito Vem antes do dez Aqui Tem que fazer a troca Tá E eu faço a conquista Que é Justamente Essa Ordem aqui Um, quatro, oito e dez Beleza Tá Então o quicksort Também É um algoritmo Desenho e conquista Que aumenta a eficiência Aí da nossa Ordenação Tá Vamos Antes da gente finalizar Aqui Vamos implementar O quicksort O Mergesort E o Shellsort Eu vou deixar Para você Pesquisar E você A implementar Tá Na internet Você consegue Fazer uma busca Fazer uma busca E Encontrar Como é que eles Funcionam Então Vamos implementar Aqui O quicksort Você vai ver que ele vai ser uma implementação Um pouco mais complexa Do que o que a gente já estava O que a gente estava vendo Vai ser uma implementação um pouco mais Dificultosa aqui Mas Tenho certeza que você vai entender Como é que vai funcionar Esse algoritmo Então vamos lá Eu vou ter aqui a função QuickSort Ela vai receber de novo a lista Além da lista Ela vai receber aqui também Dois argumentos O início Que eu vou chamar aqui Que o início por padrão vai ser zero E o fim por padrão vai ser nada Esse none aqui no Python Está como se fosse o null Lá no Java Como se não tivesse nenhum valor Na variável Como se eu tivesse vazia a variável Aí se eu chegar no fim Pessoal Se o fim For Inicialmente O fim vai ser vazio Na verdade Então o fim meu Vai ser igual ao tamanho Da minha lista Perfeito Perfeito Menos 1 O fim vai ser Esse fim aqui é o último índice O último índice do meu vetor Se ele for nada Eu vou considerar como sendo O último índice do meu vetor Agora se o início Se o índice inicial Do meu vetor Ele for menor Que o índice final Que o índice fim Do meu vetor Olha o que vai acontecer Aqui Eu vou Aqui Fazer O p igual a partição Aqui P igual a partição Mandando a lista Mandando o valor de início Mandando o valor de fim Tá E aqui Eu vou fazer A chamada recursiva Para a função A quicksort Vou mandar a lista Início P menos 1 Né Aqui a recursão Da sublista A esquerda Tá Ok Que é menor Que o p E Aqui Eu vou chamar de novo A função quicksort Recursivamente Com p mais 1 Fim Tá Que é a recursão Da sublista A direita Que são elementos maiores Aí no meu vetor Perfeito E no final Eu vou retornar A lista Tá Essa função de partição A gente vai criar Aqui embaixo Essa função aqui Partição Tá vendo Nessa função de partição Que a gente vai definir O vetor O pivô O pivô Inclusive Se você for A fundo Estudar a fundo O algoritmo Você vai ver que Dependendo do valor Desse pivô Pode ser Que a eficiência Do teu algoritmo Ele não seja Uma eficiência Tão boa Tá Então É A escolha Desse pivô Ela interfere Um pouco Na eficiência Mas normalmente No caso médio Digamos assim Do quicksort Ele vai ter Uma eficiência Melhor Do que Os outros algoritmos Tá Então Essa partição O que acontece Nessa partição Você vai ter o pivô Que vai ser igual A lista Que eu passei Pra lá Fim Ou seja O último elemento Da sua lista Vai ser o pivô Tá E o i Vai ser o teu início Né Início A variável i Vai ser o teu início Tá Aí for j Né Que eu vou percorrer Ó Range Início Até o fim Né Se A lista Se a lista J For menor Que o pivô O que eu tenho que fazer Eu tenho que fazer A troca Né Vou ter que trocar Um elemento com o outro Né Vou falar que a lista I Desculpa A lista J Era igual A lista I E a lista I Vai ser igual A lista J Tá Vamos ver se vai funcionar Isso aqui I Mais I Igual a I Mais 1 Né Vou incrementar aqui O valor de I Beleza E Depois aqui Antes de finalizar A lista I Vai ser igual A lista fim E a lista fim Vai ser igual A lista I E eu vou retornar Aqui o valor de I Né Que é o valor da partição Aí Que eu estou Tá Lembra que eu vou ter que Né Vou particionar Aqui né Tendo que particionar Aqui ó Particiono Particiono Aqui Né Escolho o pivô Dependendo do valor aqui Eu faço a troca Né Tá E depois eu vou retornar O valor desse P Tá Pra cá Pra ele continuar Né Pra ele continuar Com que sorte Aqui Ok Tá Beleza Vamos ver se funciona Esse cara Então aqui Quick Sort Eu não preciso passar Aqui o início O início E o fim Tá Porque o início Ele já é zero Né E o fim Por padrão É noni Né O fim Por padrão É noni E o início Por padrão É zero Tá Então eu preciso Passar a lista Eu sou só obrigado A passar a lista Aqui mesmo Tá Vamos ver se vai funcionar Ih Rapaz Deu um problema Aqui Ó Ficou 266655 Ó Deu um problema Aqui E Provavelmente Foi aqui Né Nessa Nessa troca Que a gente fez Ele não Entende Aqui Essa troca Não Não Utilizamos O auxiliar Vamos ver Se a gente fizer Assim I E assim Com uma Uma linha Apenas Né Como é que Isso aqui Em python É lista J Vai ser igual A lista I E lista I Vai ser igual A lista J Tá Isso tudo Ele vai fazer Em uma única Instrução Né Beleza Beleza Vamos ver Aqui Não funcionou Direito Ainda 1 1 3 4 5 E 5 5 Ele trocou Aqui Os valores Né Tem que ver E aí Lista Lista Menor Igual Coloca aqui Menor Igual Pivô Então Lista J Lista I Lista I Lista J I I Mais I I Igual I Mais 1 Lista I Lista Fim Lista Fim Lista I Então Retorna O I Para cá É que eu vou ter P-1 P Mais 1 Início E fim Passando a lista Ainda Vamos ver Vamos ver Agora se vai funcionar Aqui Maior Igual Lá Né Por algum motivo Ele ainda está Ó Ele ainda está É Não está aqui Ó Ele está trocando Os valores Né Ó Era Era para ser 1 2 Aqui Né 2 Aí 3 4 5 E aqui 6 Ó Né Não conseguiu Provavelmente O erro é aqui Nesse lista I Lista J Lista I I J Tá Ok Tá Então Esse é o nosso Cooksort É Vamos ver Aqui se A gente consegue Descobrir Esse erro Alguém Se alguém consegue Falar Esse erro Tem que ter um erro Né Pessoal Na programação Se não tiver um erro Ali não tem graça Né Fica Um negócio aí Muito sem graça Né O arredondamento Você pode fazer Para cima O arredondamento Quando for um número Ímpar O Juliano Tá perguntando O algoritmo De Karatsuba É o mais Eficiente No algoritmo De busca Em questão Eu te confesso Que eu não conheço Cara Esse algoritmo Te confesso Que eu não conheço Esse cara aí Não Vou até dar uma pesquisada Depois Para ver Comentar as linhas 14 15 Comentar esses ifs Aqui Será que esse i Aqui Ele não é Concatenado Com o if Com esse if Aqui Oi Alice Tudo bem? Ah tá É o seguinte Bem aqui Também Pessoal Bem aqui Nesse lista I Lista fim Lista fim Lista i Preciso fazer Esse mesmo esquema Daqui de cima Então Lista i Vírgula Lista fim Vai ser igual A lista fim Vírgula Lista i Esse aqui É um recurso Do python Esse esquema De você poder Fazer Esse tipo De operação Aqui Em uma linha Apenas É do python É um recurso Bem interessante Que deixa o código Bem mais enxuto Porque se não fosse isso Você teria que fazer Aquele lance Do auxiliar Para fazer a troca Aqui Que nem aqui Fazer a troca Com auxiliar Fazer um backup Fazer a troca E depois Usar o backup Então aqui Lista j Lista i Lista i Igual a lista j E a lista i Vai ser igual A lista fim E a lista fim Vai ser igual A lista i Beleza Programação de obras Interessante Agora sim Agora funcionou 1, 2, 3, 4, 5, 6 A lista não ordenada Perceba que aqui Ele só tem a presença De um for Está vendo Aqui na partição Ele tem a presença De um for apenas Não temos outros for Aqui No nosso Algoritmo Então isso significa Que Ele é mais eficiente Porque ele utiliza A estratégia de divisão E conquista Tranquilo pessoal Então amanhã A gente vai ver Os algoritmos De busca Eu vou dar Inclusive Vou até anotar Aqui esse Que o Gileno colocou Para de repente Trazer Espero que tu não esteja Me trolando Também Sim Lucas Vai ficar gravado Vai ficar gravado Isso aí Vocês vão poder Dar uma olhada E poder Rever Deixa eu só passar Aqui uma lista De frequência Pessoal Que é para você Depois Então essa aí É a lista De frequência Deixa eu só Colocar aqui Com a lista Lista de frequência E eu vou passar Também aí O link Do Google Collab Aqui para você Depois também Dar uma olhada Se você quiser Ver o que a gente fez Depois rever Inclusive esses conteúdos Aqui pessoal Se você faz Curso de computação Sabe que eles estão Dentro de uma disciplina Chamada estrutura de dados E eles são muito Cobrados também Com curso público Então vai ter O concurso do BASA Aqui na nossa região Aqui em Belém Então lá tem Isso daí sendo cobrado Esse conteúdo De De estrutura de dados E tal Para você saber Como é que funcionam Esses algoritmos E em termos de eficiência Qual é o melhor Qual é o pior E etc Tranquilo? Preenche Preenche Não tem problema não Tá aí Lucas Pode preencher aí A lista de frequência Beleza pessoal Então agradeço muito A presença de vocês A participação Também gostei muito Da participação de vocês E amanhã A gente vai se encontrar De novo nesse mesmo horário As 19 horas Para poder falar Dos algoritmos De busca de dados São algoritmos Também interessantes Que Todo e qualquer Pessoa que lida Com Tanto com programação Mas com computação Como um todo Deve conhecer Não sei aí Como Uma pessoa que quer Justamente aprofundar Seus conhecimentos Tem que conhecer Esses algoritmos A gente está utilizando Python Estão utilizando Python E Alice No Google Collab Beleza? Então muito obrigado Pela presença A gente se fala amanhã Um grande abraço Tchau 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 Tchau